Agricultores participaram do circuito da soja realizado pela cooperativa Camisca em Mariópolis. O evento técnico mostra aos produtores as novidades da cultura da soja. A ideia principal, sim, é difundir tecnologia, mostrar esses materiais adaptados à nossa região. Tem muita coisa nova no mercado? Sim, temos materiais novos, materiais que já estão rodando há alguns anos no mercado e tecnologias novas, novidades. Para os agricultores, os desafios da cultura da soja tornam a atividade cada vez mais exigente. Pragas, ervas daninhas, seca, são dores de cabeça que o agricultor enfrenta a cada nova safra, destaca o produtor Sérgio Sequim. Esse ano deu bastante praga, a gente nem tinha visto tanta praga na lavoura, né? Esse ano foi meio difícil. Acredita que a chiagem contribuiu com esse fator? Eu acho que sim, porque daí eu acho que não tinha o que tomar água, os bichos lá foram nas plantas, né? Para os agricultores, essa danadinha dispensa a apresentação. Mas talvez, para o público urbano, seja novidade. Esta é a famigerada bulva. Eu tenho 1,82m, essa aqui está aqui, beirando os 2 metros. Esta é uma das maiores dores de cabeça quando se fala em plantas daninhas na cultura da soja em todo o Brasil. E essa praga, ela está cada vez mais resistente aos agroquímicos existentes no mercado. E seu controle é cada vez mais difícil. Aqui, ela está no lugar certo, fora da área da lavoura. Essa praga, a bulva, só não pode estar ali no meio da lavoura de soja. Para Tiago Almeida, agrônomo e gerente técnico da Camisque, a cultura exige cada vez mais tecnologia do produtor. Com os custos elevados de produção, pede-se maior eficiência no agronegócio. É sempre um desafio imenso para a pesquisa unir produtividade com resistência, né? Mas a gente busca cada vez mais, produzir mais, com cultivares mais tolerantes e adaptadas. Que é o que a gente vem vivendo hoje. Como aqui no campo, nós temos várias cultivares já com tecnologias Extend, com tecnologias Enlist. Onde o produtor tem a oportunidade de estar usando outros herbicidas para controle de plantas daninhas. Que plantas daninhas, hoje, então, é um problema muito sério para o agronegócio, para a cultura da soja em todo o Brasil. E isso tem tido um custo muito alto. Então, o objetivo é plantar cultivares que proporcionem aplicações de outros produtos. Que nas tecnologias que nós tínhamos, então, não permitia. Então, o objetivo é plantar cultivares que proporcionem aplicações de outros produtos.